É pra tocar no paredão Black CDs Black CDs Que bandida sensual Chegou tramado de assalto T-T-T-T-T Tiro de vovô pro alto T-T-T-T-T Tiro de vovô pro alto Que bandida sensual Chegou tramado de assalto T-T-T-T-T Tiro de vovô pro alto T-T-T-T-T Tiro de vovô pro alto Tiro de vovô pro alto Tiro de vovô pro alto Paredão do Pibete Estourou! Vai! Caminhão do Galinha Matheusinho da Bicha Tá bem do paredão É top, é luxo Paredão Play Audio É, 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 é Ela se joga na dança Tá toda soltinha ao som do paredão Volta a budinha pra cima Balança, balança e vai até o chão Ela se joga na dança Tá toda soltinha ao som do paredão Volta a budinha pra cima Balança, balança e vai até o chão Me deixa louco demais Ai! Quando ela senta e contradi� Carai! Vai remexendo gostoso Descendo e subindo em cima do pai Vai! Me deixa louco demais Ai! Quando ela senta e contradi Carai! Vai remexendo gostoso Descendo e subindo em cima do pai Vai, vai, vai Que mais? Que bandida sensual, chegou tomando de assalto Tem, 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 tiro de bumbum pro alto Tem, 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 tiro de bumbum pro alto Que bandida sensual, chegou tomando de assalto Tem, 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 tiro de bumbum pro alto Tem, 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 tiro de bumbum pro alto Tiro de, tiro de, tiro de bumbum pro alto Tiro de, tiro de, tiro de bumbum pro alto Black C. Deus Black C. Deus Paredão do combate, paredão do pirata, caminhão, camaleão, mega paredão das primas, vai na pisadinha do DR. Caminhão tenebroso, carreta de ouro, caminhão do chefe, junho do paredão. Cadete, Bob Esponja, loja, nada, flomeclor, vodka, tornado, campeão mortas, estourou. Foi pro vale muito louca, a fim de se envolver, só tem 18 anos e o que vai acontecer? Foi pro vale muito louca, a fim de se envolver, só tem 18 anos e o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer, vai dar PT, vai dar, 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 vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar 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 Essa mina é tão pelúcio e o que vai acontecer? Cadê esse Bob Esponja? Cachaça, sacanaguejo Pra vaqueiro, Tony, meu parceiro Pra maluco e giva, tamo junto Total Imóveis Lec Cedês Foi pro bala e muito louca Afim de se envolver Só tem 18 aninhos e o que vai acontecer? Foi pro bala e muito louca Afim de se envolver Só tem 18 aninhos e o que vai acontecer? Vai acontecer Vai acontecer Vai dar PT, vai dar 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 Só tem 18 aninhos e o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar Não porra já, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Essa mina é top, é luxo E o que vai acontecer? Black CDs Meu parceiro do Rio de Janeiro, showzinho do Badasquenga Para o meu parceiro, eu estava Loro McRace Matrinho Imoral Bora, pica Para então, Badalo Cadete Bob Esponja Eita, má frutuoso, divulgações Tamo junto, hein, pai Baredão, limpo mal Baredão, troçado Bora, pirata Bora, pirata Play áudio Baredão, do cumpade Sou fone envolvente que mexe com a gente Quem tá presente Novinha saliente Se joga pra gente, pai Sou fone envolvente que mexe com a gente Quem tá presente Novinha saliente Se joga Falei pra ela com o bumbum tanta Vem com o bumbum tanta Vai mexer o bumbum tanta Vai mexer o bumbum tanta Vai mexer o bumbum tanta Vem com o bumbum tanta Vem com o bumbum tanta Vem mexer o bumbum Um tantão, é pra tocar no paredão Bora, Davi do paredão, ele é perto do paredão, galera do Rio de Janeiro Meu querido, eu desdava, tamo junto, louro marcoense Vai, conhecê-te, que? Sou fono envolvente que mexe com a gente Quem tá presente, novinha saliente Se joga pra gente, vai Sou fono envolvente que mexe com a gente Quem tá presente, novinha saliente Se joga, falei pra ela Vai, vem, 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 vem É top, é luxo Marinho e portados, aspecto calçado Os pedeiras e portado faz o que? Dune com o Flarque É com um bumbum tata Vem com um bumbum tata Vem mexer um bu, um tata Vem com um bumbum tata Vem com um bumbum tata Vem com um bumbum tata Vem com o bumbum tata Vem com um bumbum tata Vem mexer um bumbum tata Vai, tê, 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 vem com o bumbu, tá, tá, vai com o bumbu, tá, tá Vem mexer, bu, 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 tá, tá, é pra tocar no paredo Black CDs, Black CDs Patrick Moral, Robinson Produções, tamo junto Para Hudson CD, vai, Gabriel Modas Falou em moda, Gabriel Modas Estouro! Cadete e Bob Esponja BB Estúdios, gravando tudo ao vivo Vamos juntinha, levando som, meu parceiro Caminhão do Chefe Junho do Paredão Pra Fernando Vale Ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela viu Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Não sou o teu pai Não vou te bancar Black CDs Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se sentir saudade Chama o Uber pra mim Ela pensou que ia me enganar Com carinha de santa recatada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola que ela viu Eu fui professor Se tu quer dinheiro Não vai trabalhar Não sou o teu pai Não vou te bancar É topeluxo Amanheceu Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Olha, manda Uber pra mim Se sentir saudade Vem se Amanheceu Pode ir embora Já tenho Uber te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti É pra tocar no paredão D.L. Pinheiro Paredão Terrorista Tamo junto Carreta de ouro DJ É o sul de Sumpão Vai Vai na pisadinha do papai Caminhão Tenebroso Black Cedês Black Cedês Oxa, naravô Eu falei, naravô Vem cá Bora, Glácio Em nome de D.P. Estúdios Cadete Bob Esponja Em nome de Gabriel Modas Loja, naravô É top, é luxo Cachaça, carangueja Madeireira, Giovanni Top, arte Ó meu amor Hoje eu lembrei de você Porque acabou E você só me fez sofrer Eu tô louco Bebendo virado Nos bares da vida Eu tô louco Bebendo virado Nos bares da vida Black Cedês Black Cedês Ó meu amor Meu amor Meu amor Não vá, não vá Não vá, não vá Não vá, não vá Pra que despedida Vou te amar Te amar É tudo na vida Eu passei na legenda Cachaça, carangueja Viu, Dom Bento Meu amigo Lula, Macaíba Mano Eugênio Escuta o meu som Ó meu amor Hoje eu lembrei de você Porque acabou E você só me fez sofrer Eu tô louco Bebendo virado Nos bares da vida Eu tô louco Bebendo virado Nos bares da vida Ó meu amor Meu amor Meu amor Ó meu amor Meu amor Meu amor Não vá, não vá, não vá Não vá, não vá Não vá Pra que despedida Te amar Te amar É tudo na vida Ó meu amor Hoje eu lembrei de você Porque acabou E você só me fez sofrer Ó meu amor Hoje eu lembrei de você Porque acabou E você só me fez sofrer Black Cedis Black Cedis Bora, seu Nico Meu vaqueiro Robson Produções Ela é de São Paulo Meu Patrick Moral Bora pecar Escuta o meu som Vem cá Black Cedis Black Cedis É pra tocar no paredão Estilo DR Cadete e Bob Esponja Caminhão, posto, pessoa Prenda o novo mal Prenda o terrorista Se juntou com a amiga E foi lá pra casa A da geladeira Pega Catuaba Depois de um corte Ela ficou toda animada Fiquei sabendo Que você é malcriada Então para Já pode ficar É pelada Não repara Que a casa tá É bagunçada Você tá travada No meu som Ela destrava A inframás Que tudo em cara De safada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos aí Mas vai aproveitando Que esquenta É a que vai embrazando Tan, 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 tan Vai embrazando Tan, 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 tan Vai embrazando Tan, 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 tan Vai embrazando Tan, tan, tan É pra tocar no paredão Black Cedis Black Cedis Caminhão Tocalinha Carretinha Da van Para garoto Da mídia Meu parceiro Felipe Para então DL Pinheiro Sim, jogo Tô com a amiga E fui lá Pra casa A geladeira Pega Catuaba Depois de um corte Ela ficou toda animada Fiquei sabendo Que você é malcriada Então para Já pode ficar É pelada Não repara Que a casa Tá é bagunçada Se tá travada Ali o som Ela destrava Vai entrar Mas que tu tem cara De safada A noite é uma criança Daqui a pouco Vamos aí Mas vai aproveitando Que o escritar É aqui Vai embrazando Tan, 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 tan 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 Black Cedis Black Cedis Galera do Rio de Janeiro Bora Jãozinho O Dufa das Quenga Eu falei Jãozinho Dufa da Quenga Vai Vai Para Marlos Xixi Vai Tamo junto Vamos Explica a moral Que Único hacker Total imóvel Tamo junto Para grande chefe O som cedeiro Parra Mas vai Vai Fernando do Vale O que Black Cedis Black Cedis Quem quer dar um rolê Na fazenda com vaqueiro Não é de Amarok Porra é no escopageiro Uma cela de couro Na garupa de alazão E o destino do vaqueiro É a fazenda do patrão Estilo DR Na pisadinha do meu pai Composição O Jonas Lima O meu compositor Top de luxo Vai É na fazenda do vaqueiro Olha tá tudo liberado Já mandei abrir o portão A farra é diferente Na fazenda do patrão A mulherada tá chegando Vindo de todo lugar Vem bode carro importado Pode vir, pode chegar A farra é do vaqueiro Mulher não pode voltar Vem o whisky red Leiva absoluta E o de pá A farra é de vaqueiro Mas pode vir o patrão Com os bolsos Cheio de dinheiro E mulher no caminhão Mas tem que ter cuidado Pra não faltar mulher Que o vaqueiro é invocado Ainda quer dar um rolê Mas tem que ter cuidado Pra não faltar mulher Que o vaqueiro é invocado Ainda quer dar um rolê Estouro! Vai! Quem quer dar um rolê Pra fazenda com vaqueiro Não é de Amarok Porra é luxo Porra é o pagheiro Numa cela de couro Na garupa de alazão Que o destino do vaqueiro É a fazenda do patrão Quem quer dar um rolê Na fazenda com vaqueiro Não é de Amarok Porra é luxo Porra é o pagheiro Numa cela de couro Na garupa de alazão Que o destino do vaqueiro É a fazenda do patrão Estilo DR Vai! Na pisadinha do meu pai É top, é luxo Bora meu vaqueiro Nec Cidês Nec Cidês Olha tá tudo liberado Já mandei abrir o patrão A parra é diferente Na fazenda do patrão A mulherada tá chegando Vindo de todo lugar Playboy de carro importado Pode vir, pode chegar A parra é do vaqueiro Mulher não pode faltar Tem o uísque red Levo absoluto e o de par A parra é de vaqueiro Mas pode vir o patrão Nos poços cheio de dinheiro E mulher no caminhão Mas tem que ter cuidado Pra não faltar mulher Que o vaqueiro é invocado Ainda quer dar um rolé Mas tem que ter cuidado Pra não faltar mulher Que o vaqueiro é invocado Ainda quer dar um rolé É top, é luxo Quem quer dar um rolé Na fazenda com o vaqueiro Não é de Amarok Ou é luxo Ou pagheiro Uma cela de couro Na garupa de alazão Que o destino do vaqueiro É a fazenda do patrão Quem quer dar um rolé Na fazenda com o vaqueiro Não é de Amarok Ou é luxo Ou pagheiro Uma cela de couro Na garupa de alazão Que o destino do vaqueiro É a fazenda do patrão É pra tocar no paredão A pesadinha do meu pai Estilo DR Vai descendo Vai trabalhando Meu vaqueiro Meu vaqueiro do Brasil Opa! Caminhão do chefe Junho do paredão Black Cidez Black Cidez Black Cidez Sucesso! Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai só pra então Estourou! Um pedacinho Pra cada esquema Só um pedacinho Black Cidez Black Cidez Estourou! Estilo DR Galera da Império das Pedras Tamo junto Bora Marlos, Gigi Bombeu, parceiro Jãozinho do Pá das Queigas Esse lá no RJ Se eu não guardo nem dinheiro Que dirá guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na poça eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparado pro calor Você partiu Meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então Que agora vai sobrar então Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu Meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho É top, é luxo Vai! Na pisadinha do papai O quê? Rocha, Nara, Flor, Luíco Tamo junto, classe É top, é luxo Ótica, Tornado Cachaça, cara Bora e tamar frutoso Meu parceiro Escuta meu som, pai Antes esquecer Não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho que atender Segundo eu encontro A vizinha de cima Na terça eu encontro A vizinha do lado Quarta é dia daquela menina Que mora na esquina Da rua de baixo Quinta eu começo Já de manhã cedo Porque tem mais duas Não dá pra negar O fim de semana Tá todo embolado É tanto esquema Nem dá pra contar Você partiu Meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Que agora vai sobrar Então O que? Um pedacinho Pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu Meu coração Ai meu coração Mas meu amor Não tem problema Não, não Que agora vai sobrar Então Estouro Um pedacinho Pra cada esquema Só um pedacinho Vai! Estilo DR Um abraço pra galera Da Saveiro Cabulosa Tamo junto Naraflor Escuta meu som Saveiro Cabulosa Vai! Estourou Cadê esse Bob Esponja Tá comigo? Paridão Lobo Mau Paridão Entrouçado Bora Play Áudio Bora Pipite Vai! Que? Bora Garoto da Mídia Estourou Papai Black CDs Black CDs E chamar frutuoso Divulgações Tamo junto Paridão T.L.P.E.R.O. Paridão Terrorista Etopeluxo Opa! Bora Mateuzinho da Mídia Meu parceiro Bora! Estilo DR Estilo DR Etopeluxo Paridão Lobo Mau Que? Bora Cadê esse Bob Esponja Meu parceiro Escuta meu som Fernando Duval Etopeluxo Botão Imóveis Vai! Quem aprendeu uma dança Que é bom demais Com a envolvência Da batida do papai E treme tudo Quando solta o batido Tocar a corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra Desgrave do paredão Que? Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Subiu Vesca a corrada escrave do paredão Black Cedas Vai descendo, vai descendo sobe, sobe, sobe para Mário e Gigi, meu parceiro vai descendo, vai descendo sobe, sobe sobe, sobe Corajãozinho, Badasquega, meu parceiro, tamo junto Louro, Macris, do meu Rio de Janeiro, topo de luxo Gabriel Modas, loja Naraflor É pra tocar no paredão Quem aprendeu uma dança que é bom demais Com a envolvência da batida do papai E treme tudo quanto só do batidão Tocar corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Mostra pessoa Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Paredão, play áudio Sobe, 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 sobe Davi do paredão, Alivelto do paredão Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Cadê Timboves, boja? Estourou! Sobe, 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 sobe Essa aqui é pra galera do Chevette Estilo, escuta meu som E o DR tá fazendo essa dança A mina tá danada jogando a poupança A corneta, sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Bora Marcinho, top art! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Estororô é do Peluxo Sobe, 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 sobe Vem aí Dom Freitas, eu falei Dom Freitas, hein Marcinho? Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe DJ Cláudio Mix, bora DJ Elzo, galera de São Paulo Estororô, P.K. E o nome de P.K., só é de São Paulo Carreta de ouro, top é luxo, papai Black CDs Estilo DR, hein? Para a galera da Copa, o sonho é acessório Bora, Robson Produções Bora, meu raqueiro É lindo do vale Black CDs Black CDs Ode, sou o CD de São Paulo Pra ZML, escuta o meu som, ZML Bora, P.K. Moral, meu parceiro Ode, sou o CD Eu tô trazendo movimento pra novinha de flotão Desafio da rapeta, a nova sensação Essa vai especialmente pra quem tem o popozão Quero ver só a novinha na frente do paredão Eu vou te desafiar Eu vou te desafiar Eu vou te desafiar Você diz que é pressão e faz tudo que eu mandar Eu vou te desafiar Vou dizer como é que faz Bota a mão no joelho e joga a rapeta pra trás Pra trás, pra trás, vem Pra trás, pra trás, vai Empina, empina A rapeta pro papai Pra trás, pra trás, vem Pra trás, pra trás, vai Empina, empina A rapeta pro papai Vai Ótica tornada em nome de Gabriel Modas Estororou Eu tô trazendo movimento pra novinha de flotão Desafio da rapeta, a nova sensação Essa vai especialmente pra quem tem o popozão Quero ver só a novinha na frente do paredão Eu vou te desafiar Eu vou te desafiar Você diz que é pressão e faz tudo que eu mandar Eu vou te desafiar Vou dizer como é que faz Bota a mão no joelho e a rapeta pra trás Pra trás, pra trás, vem Pra trás, pra trás, vai Empina, empina A rapeta pro papai Pra trás, pra trás, vem Pra trás, pra trás, vai Empina, empina A rapeta pro papai Pra trás, pra trás, vem Pra trás, pra trás, vai Empina, empina A rapeta pro papai Pra trás, pra trás, vem Pra trás, pra trás, vai Empina, empina A rapeta pro papai Black CDs Eu cheguei, cobra CD Titi, 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 cão de um mix Titi, eu sou de São Paulo Loja, naravôs, tururô Caixas, acaruguês, tamo junto, hein, pai Total imóveis, meu tônico, vaca Global, sonho, acessório, roba, são produções Bola, marro, gigi, bá, esturô, pai Black CDs É pra tocar no paredão Bora, paredão dele, Piero Bora, Matheus Paredão do Galinha Paredão terrorista Bora, cadê de Bob Esponja Chevette Estilo Tamo junto, papai Carretinha da van Esse passe é envolvente Ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo Mas toca tudo pedaço Essa porra pega mesmo É um tal de balança No balanço do toquinho O meu corpo entrou na dança Vai! Partiu BR Vai! Balança, 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 balança 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 O balanço é muito bom É tão fácil de aprender Solto, mexer o corpo E se aquecer E vai se aquecendo Que na base eu vou parar No toquinho do solinho O teu corpo entrou na dança Se balança comigo Vai! Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Equipe top de luxo de Piero Maranhão Cachaça, caranguejo Poder deixar o Vani, Topiachi, Dom Fritz Enso, só um equipador, tá comigo, narapô Esse passe é envolvente, ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo, o mais tocado do pedaço Essa porra pega mesmo, é um tal de balança Do balança, do toquinho, meu corpo entrou na dança Balançou comigo My Healthy BS Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança O balança é muito bom, é tão fácil de aprender Só tu mexer o corpo e se aquecer E vai se aquecer, do que na paz eu vou parar Do toquinho, do solinho, compito, não é dança Estourou, papai, que ele partiu Balança balança Vai rochedo na batera Balança 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 Bora grande chefe É topé luxo Total Imóveis Bora, Robson Produções, Patrick Moral, falei P.K., hein, Patrick Moral Bora, Marlos de Giva, tamo junto, pai Narapô, em nome de Gabriel Modas Bora, chama Brutuoso, meu parceiro, meu divulgador Cadê esse Bob Esponja? Black C.D.S. Meu amigo Fernando do Vale, meu parceiro, tamo junto, papai Maridão Lobo Mau Escuta o meu som, em nome de Gabriel Modas Antônico Vaqueiro, tamo junto, papai Ero, 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 nasci pra ser puteiro Ero, 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 nasci pra ser puteiro Ero, 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 nasci pra ser puteiro Ero, 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 nasci pra ser puteiro É pra tocar no Maridão Namora é bom Prefiro ser solteiro Eu sou playboy Todo dia eu bebo No meu carrão Eu levo a mulherada Eu saio de casa de noite E amanheço na barra Namora é muito bom É bem bonzinho, é ser solteiro Eu sou playboy Todo dia eu bebo No meu carrão Eu levo a mulherada Eu saio de casa de noite E amanheço na barra Saio de casa de noite E amanheço na barra Desmantelado sou eu Filho de raparigueiro Não nasci pra ser puteiro Ero, 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 ero É pra tocar no Maridão É pra tocar no Maridão Lojas na Maridão Namora é bom É bem bonzinho, é ser solteiro Eu sou playboy Todo dia eu bebo No meu carrão Eu levo a mulherada Eu saio de casa de noite E amanheço na barra Namora é bom É bem bonzinho, é ser solteiro Eu sou playboy Todo dia eu bebo No meu carrão Eu levo a mulherada Eu saio de casa de noite E amanheço na barra Saio de casa de noite E amanheço na barra Desmantelado sou eu Filho de raparigueiro Não nasci pra ser santinho Nasci pra ser puteiro Desmantelado sou eu Filho de raparigueiro Não nasci pra ser santinho Nasci pra ser puteiro Ero, 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 ero Nasci pra ser puteiro Ero, 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 ero Nasci pra ser puteiro Nasci pra ser puteiro Bora pecar meu parceiro Nasci pra ser puteiro Nasci pra ser puteiro Nasci pra ser puteiro Nasci pra ser puteiro O parceiro Alexandre da Cli tamo junto Cachaça carangue Vim também Opa! A J.R. Gravações, Leandro Gravações Chamando CDs Bora audição CD meu parceiro Vai! Black CDs Marcelo CD e a galera da Betis Nordeste tá comigo Cadê esse Bob Esponja? Chefe é de estilo hein pai Que? Black CDs É top é luxo Estouro! Chefe é de estilo, bora cadê esse Bob Esponja O que adianta brigar se a gente não se entende Te explicam mas você não compreende Não me olha assim e não toca em mim Com a som boa acabou e é pra sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Tá aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Vai! Não perde o seu tempo Chegue o teu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Já perdi demais É pra tocar no paredão Tá paredão do cumpadi Estourou hein seu equipadora Tamo junto paredão do pirata Oh! Colomar os sonhos acessórios Do que adianta brigar Se a gente não se entende Se explica mas você não compreende Não me olha assim e não toca em mim O nosso amor acabou e é pra sempre Meu coração não é tapete pra você pisar Deitar e rolar Minha decisão já foi tomada e eu não vou mudar Tô deixando pra lá Pra aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Vai! Não perde o seu tempo Segue o teu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Já perdi demais Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Mas não perde o seu tempo Segue o teu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Dessa relação Dessa relação Já perdi demais Pra já estar em gravações Estamos juntos Robson Produções Meu parceiro Maratunico Marreiro 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 Gravando tudo ao vivo Caminhão do chefe Junho do paredão Pra Fernando Vale Ela pensou Que ia me enganar Com carinha de santa Saudade Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem o Uber Te esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se sentir saudade Te chamo O Uber Pra mim Marreiro 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 Ela pensou Que ia me enganar Com carinha de santa Arrecatada do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escala Que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Não sou teu pai, não vou te bancar É topeluxo, amanheceu, pode ir embora Já tem Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Olha, manda um Uber pra mim se sentir saudade, vice Amanheceu, pode ir embora Já tem Uber te esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti É pra tocar no paredão D.L. Pinheiro Paredão Terrorista, tamo junto Carreta de ouro DJ Elson de São Paulo Vai na pisadinha do papai Caminhão Tenebroso Black Cedês Black Cedês Poxa, narapô, eu falei narapô Vem com Maraglácio Em nome de DB Studios